Música Bhojipuri samaj kebikas hoi ho Lagatayab kuch khas hoi ho Bhojipuri samaj kebikas hoi ho Lagatayab kuch khas hoi ho Chagala na hoi ees tar me Chagala na hoi ees tar me Mili pova nukhe sari lele bade jimedari Gharda uđai happy heart me Mili pova nukhe sari lele bade jimedari Gharda uđai happy heart me Gharda uđai happy heart me Power star ego trending star ho A location r Os auchi badalre bade jimedari phi chaiero hoi hoi ho if you can Power star ego trendi art hoje hoi heu hoi the Ferrari m E quando a empresa Ele é um problema Sa mulher, você quer irão E você quer ir para o seu destino Você quer ir para o seu gosto Não me lembro Por favor, não pede mais No pede mais No pede mais No pede mais Não me lembro, não pede mais Mas não pede mais Obrigada, não pede mais Oh, oh, oh É aila pona a jibá, karatçá maja bá, Bajabeké báil, mahali a jibá, Kata na youtube, bhoil, bale, dúba, Tabo na tanikola, gata a jibá, É aila pona a jibá, karatçá maja bá, Bajabeké bájol, mahali a jibá, Kata na youtube, bhoil, bale, dúba, Tabo na tanikola, gata a jibá, Aabu na hi kono, bívat hojí ho, Bhojipuri kia, jindabáth hojí ho, Bhoilatá tijiraphtar mén, Bhoilatá tijiraphtar mén, Bhoilatá tijiraphet xam agedur, Haluatá tijiraphtar mén, Aabu na ni öffentlich, Bhoilatá yitirapha, Bhoilatá tijiraphtar mén, Bhoilatá tijiraphtar mén, Bhoilatá tijiraphtar mén, Bhoilatá tijiraphtar mén, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto